Você que está participando do sorteio desses dois mangairados, um do One Piece volume 93 e o outro do Borutão volume 5 Você precisa estar fazendo três coisinhas, se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu comentário nesse vídeo Hashtag eu quero ganhar e me seguindo lá no Instagram Mas lembre-se, é muito importante de você deixar o seu comentário Hashtag eu quero ganhar ou deixar um comentário do seu gosto Porque é a partir do seu comentário que eu vou estar fazendo o sorteio desses dois mangá No dia 26, domingo, no caso dia 26 de abril Eu vou estar em live lá no Instagram, 8 horas da noite E eu vou estar fazendo o sorteio ao vivo com vocês desses dois mangá Então não se esqueça, para você poder participar do sorteio, você precisa estar inscrito aqui no canal Me seguir lá no Instagram e deixar o seu comentário Hashtag eu quero ganhar É muito importante que você deixe o seu comentário Porque é através do seu comentário que eu vou estar fazendo o sorteio Eu vou estar usando uma ferramenta para poder escolher um comentário aleatório Então se você não comentar, por mais que você se inscreveu no canal Por mais que você me seguiu lá no Instagram Se você não comentar, você não vai estar participando Então por favor, não se esqueça de deixar o seu comentário Porque assim que eu fizer o sorteio e você que ganhou Não sei quem é que vai ganhar, enfim Você que ganhou, eu vou estar vendo se você está inscrito no meu canal Eu vou estar vendo se você está me seguindo lá no Instagram, tá certo? Aí sim o sorteio vai ser válido Então não se esqueça de fazer essas três coisinhas Eu vou estar vendo se você está me seguindo lá no Instagram